Música Bonitas, tudo certo? Hoje eu trouxe uma maquiagem usando os produtos do kit que eu sortei lá no meu blog da Colos, tá? Foram os quatro produtos, o batom lápis e as duas sombras. Mas na verdade eu fiz a maquiagem porque eu achei as cores super usáveis agora pro inverno. E mesmo tendo achado esse batom maravilhoso, eu fiz uma versão com um batom mais suave também. Pra quem não consegue se adaptar muito, né? Ao batom escuro. Eu confesso pra vocês que eu tinha bastante relutância um tempo atrás e hoje em dia eu adoro. Acho que tudo é uma questão de costume, né? Mas, então eu fiz as duas versões, com o batom suave e o batom vermelho. Vamos ver de pertinho então? Vamos lá, vou usar o Eye Primer do Boticário, na Pop Bra Móvel. Mas, como vocês já sabem, pode ser corretivo, pode ser uma sombra cremosa, qualquer coisa pra dar aderência mesmo na sombra, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar com asa de borboleta, tá? Essa aqui é a cor Chocolate, tá? Da Colos. É um marrom... Tem nada a ver com chocolate, na verdade. Eu não sei porque que é essa cor. Porque esse nome. Porque ele é bem suave. Tem mais a ver com café com leite do que com chocolate. Que eu ia ver vou passar, vocês vão ver. Ele tem cintilância, mas ele não é escurão, assim. É bem bonita essa cor, eu adorei. Por ter cintilância, gente, até quem é mais morena, assim, vai se beneficiar desse tom. Ó, toda a pálpebra móvel. Sujeirinha que caiu, a gente limpa depois, né? Tá? Feito isso, vou pegar a nova sombra da minha vida. Já falei pra vocês que é a 208, também da Colos. Que é esse marrom opaco lindio. O meu esmalte é o... Rosé Nude, da Panvel. Já usei ele aqui, né? É o meu esmalte favorito do inverno. Rosa antiguinho, assim, meio... Meio rosa nude mesmo, mas ele tem uma pegada antiga. Ó, tô fazendo aqui o côncavo e o cantinho, tá? Aí quem gosta mais puxado, faz mais puxado. Quem gosta mais discretinho, assim, faz mais dentro mesmo do olho, sem sair muito pra fora. Aí eu vou fazer puxadinho, que eu gosto, né? Vocês já sabem. Esse final de semana eu não saí da cozinha, gente. Aí não sei, me deu uma coisa, assim, de que eu precisava cozinhar. Eu fiz almoço e janta. E fora o chimarrão, pipoca, plique-plique com chocolate. Tava uma coisa esse final de semana. O frio deu uma amenizada aqui no sul. Não totalmente, mas deu uma segurada, assim. Mas ainda assim, esse clima é tão propenso, né? Pra comer. E eu tava inspirada mais em fazer do que em comer. Vocês não têm isso, às vezes, também? Que dá uma vontade louca de ir pra cozinha. Delineador líquido da Panvel. Nem fino, nem grosso, tá? Mas eu vou dar uma esfumadinha nele agora. Pra o acabamento aqui no fim dele ficar mais bonitinho. Ó. Tá? Vou pegar... Minha sombra marrom de novo, com o pincel de precisão. Essa, tá? Dá uma cintilante. Vou traçar aqui embaixo, bem fora. Quem tiver olheira pra fazer esse efeito, pode, tá? Mas a olheira tem que tá bem corrigida. Já quem tem olho fundo, é melhor não fazer. Porque como a gente escurece, ele vai ficar mais pra dentro ainda, tá? Vou pegar um pincel de esfumar. Vou dar uma... Esfumadinha. Toda suja. É fácil esse olho, né? A sombra já acabou. Tranquilinho, né? Lápis da Vult. Nolinha d'água. Quem gosta... Ai, descobri um lápis novo, mas eu vou falar pra você fazer uma matéria sobre ele lá no blog. Vou passar em cima também pra não transferir, lembram? Vou fazer a maquiagem da Adrie lá do blog, que vocês me pediram. Da minha noiva, a Adrie, que eu postei. Vocês gostaram, né? Que eu usei cor nela. Mas ela realmente ficou muito bonita. Vai ser o próximo vídeo, eu acho, tá? Maquiagem lá da Adrie, que vocês pediram. Ó, feito. Isso, dá uma emparelhadinha. Vamos pra máscara de cílios, tá? Hoje eu vou usar o The Falses Volumes Express da Maybelline. Só que, como ele tá muito novo ainda, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre ele. Dá pra ver que o aplicador dele é muito bom. É dos aplicadores que eu gosto, tá? Mas eu gosto de usar ele. Eu vou passar primeiro uma camada dele. Assim, pra não abusar bem o cílio mesmo. Rímel novo é aquela coisa que eu já falei pra vocês, né? Tem que dar uma segunda chance pra ele, porque ele... Novo, eles nunca são o máximo, né? Eles ficam bons depois, assim, de umas duas semanas. E vou usar o Seer Architect por cima, que já tá sequinho o meu Seer Architect. E daí, da L'Oreal também. Passamos bastante em cima, vou passar um pouquinho embaixo também. Tá? E o blush, deixa eu ver se tá aqui a mão. Vou usar esse aqui. Vou usar o... Deixa eu usar o 05 da Arte Cosméticos, tá? Que é meio bronzer, assim, mas bem sutil. Já tava com um pouquinho. Só pra dar uma esquentadinha mesmo no look. E vamos ao batom, tá? Vou usar o contorno que veio no kit também, né? Esse é o Carmin, da Colos. Nossa, ainda não tinha usado. Eu gosto dessa borradinha pra dentro da boca, gente. Que faz o batom durar mais, viu? Mas só dá pra fazer isso... Se o lápis for da mesma cor que o batom, tá? Se for de cor diferente, não vai funcionar. E o batom é o vermelho matte, tá? Da Colos também. Ai, que é um vermelho incrível. Olha só. Que lindo esse batom. Olha que coisa. Me stampin' up esse batom. Porque ele é bem seco, né? Olha como os dentes da gente ficam brancos. Né? Gostaram? Não se preocupem. Que pra quem não gostou, agora eu vou fazer... Vou usar um outro batom, tá? Vamos trocar? Pera aí. Muito sacrifício. Eu já limpei o batom vermelho. E agora eu vou usar o Frozen 152 da Colos. Que eu também já sortei lá no blog, tá? Bem extremo, né? Um com muita cor e o outro com coordenada. Mas eu também gosto bastante dessa opção. Agora vocês escolham qual tem mais a cara de vocês, né? Façam do seu jeitinho. Depois me contem lá como vocês saíram. Eu adoro quando vocês me escrevem ou me mandam foto das maquiagens. Me divirto bastante. Acho bem legal. Certo? Duvidaslucianeferrais.com.br Tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!